Vamos tocar uma música que fizemos Limpe seus olhos e seus metos Estou aqui Vamos lá, batalha de chefe Tá, eu vou deixar... O que eu posso fazer? Tristeza é raiva, né? É alegria Mas ela vai ficar com raiva com o tempo Então eu já digo que é alegria logo Ela vai ficar com muita raiva Então pronto, eu vou cortar fora nela Vamos usar o discurso motivacional aqui com o nosso queridíssimo Morimori Na verdade, o espírito de equipe seria o certo Espírito de equipe, vou deixar ela e mais um feliz Espírito de equipe... Tá, vou usar o noquel, vai Então... Não, rebote não É ricochete Afinal, que é um dos poucos que tu deixa com alguma motivação, né? É mais o Aubrey e o Morimori É, geralmente... Eu boto... Eu boto... No Morimori porque o Morimori ataca mais Ele é mais forte, por assim dizer Oi, deu um tapinha Deu um tapinha aí na... A Brianna E fora também que o Morimori tem um estado maníaco, né? Quando ele tá feliz que deixa ele mais forte É... Tá... Vamos usar o espírito de equipe aqui no Morimori agora Vamos ricochetear nela O que é... Ah, tá querido, vai Eita, dois críticos aí Ah, eu gostei, véi E isso, Rimocheiro, continua me abençoando Eu sabia que aquele vídeo de meme ia te motivar a me abençoar Eu vou pôr aqui, hein? Eu vou pôr aqui, véi É inútil, seus... Olos! Vocês não podem enfraquecer minha energia positiva Tu disse que ela ficou... Ficou feliz? Tu disse que ela... Tu disse que ela ia ficar... Tu disse que ela ia ficar... Tu disse que ela ia ficar com raiva Ela ficou feliz Ei, droga Tá, foge contra... Foge contra a alegria É tristeza É tristeza Ah, meu Deus do céu, véi Tá, vamo lá Verdade dolorosa Deixa o inimigo triste Tá, vamo deixar... Vamo deixar... Vamo deixar que ele tá com raiva de feliz, bora Tá, vamo deixar que ele tá com raiva de feliz, bora Tá, vamo colocar que eu deixe alguém triste Deixa eu ver, elástico Deixa o Riro triste, vai Vamo deixar o Riro triste, vai Vamo continuar dando ricochete Vamo deixar o Riro triste E... Corazão, vai Vixi, embora Corra do lanche Ó, coitadinho, mano Ele é tão... Ele é tão... É tão triste o Riro triste, véi Acho que quebrou o coração É tão triste o Riro triste É, mano... É, mano, ó... Ó a carinha dele, véi Tá, põe meu triste Agora deixa o Briano triste Vixi Dom Daqui a pouco você não vai poder usar o especial Golpo poderoso Esse aí você pode usar o Escri special mais de duas vezes Consegui fazer sem Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar... Olha do chá... Cura o coração e o suco de um amigo Vou usar no... No que é, vai Cura o coração dele Pronto, agora você pode usar o especial Entra, cadê o saquinho? Bora lá, bora lá Chibata na coração doce Pra ficar triste Vai lá, Poki Vocês ousam levantar seus punhos contra mim? Tolos Vocês deveriam estar de joelhos Eita... Esse aí foi forte Aproveita e faz o especial logo, não? É, claro Alguém entrou? Quem foi que entrou? É aqui que você encontra a casa de um tal John Mori E aí, Rafinha? Como é que vocês tais, meu caro? E aí, meu caro? Tô ótimo Eu vou usar a hora do laxo aqui no Mori Mori, né? Ué, você tá enfrentando... Uma... Uma menina... Você tá ficando com uma criança A ex-namorada espacial A ex-namorada espacial Tá aí, Rafinha? A gente tá enfrentando a tua ex, cara Meu Deus Meu Deus Vai lá, Poki Minha beleza e a minha graça são limitadas e eternas É uma pena que vocês não poderão vencê-las por mais tempo Ela ficou estática Ela tá mais feliz ainda Ficou estática? Eu tô paralisando Feliz Tá super feliz Todos são felizes Antes de enfrentar a Undyne No modo genocida Vai lá, Poki Vejo que ainda estão de pé Baratas são resilientes Suponho eu Suponho eu Ela ficou maníaca Bota agora o sonho Pra ficar extremamente triste Aí você vai ver como é que isso é maníaco Mano, bota... Bota os caras mais triste, pô Depressão Bota os caras depressivos agora Ela tá maníaca, bota os outros depressivos aí Deixa a depressão Depressão e faz o Hiro sorrir Sem brincadeira Agora lembrei Faz o Hiro sorrir pra diminuir a defesa dela Ah... Tá vela aí dolorosa Faz o Hiro sorrir Uhum Além que você tinha tirado essa habilidade É, tirou a habilidade, não tem nada não Tá, lanche Hum... Tá, um deixa aqui que curou suco Vai suco, 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 suco Ah, uma limonada que morrerou aí E foi uma clava, meu do que céu Poxa, só tem um cara feliz Ah, qual é a limonada? O Amori, o Amori quando não tá triste, mano é muito estranho Vai lá, porradona aí, bolada Não, acho que eu já matei ela Não tem como mais não Ah, meu Deus, não tô chegando mais nada Vai lá por aqui Seis horas e meia depois Não É isso Chegando dia Travou De novo Ah, então é a gente do cão Terceiro dia Ó, dia dos problemas técnicos Quarto dia Discorde, não me troles Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Voltou aí? Voltou Voltou, voltou É, o que eles acham de derrota O que eles chamam de derrota O que eles chamam de derrota, desculpa, desculpa Eu não posso aceitar isso Eu não posso aceitar isso Tá, manda, você vai ficar com essa mulher Desculpa Não Eu não posso aceitar isso Eu não posso aceitar isso Mano, ela tá monica Você Travou de novo? Não, agora foi pra mim Foi ao meu lado o Riki que travou Vocês Não são nada mais Que meros plebeus Time de homores foi vitorioso Ganhou-se com 1800 de XP E 1300 conchas Que ela subiu com nível 12 22 12 e 22 Eu não sei mais contar Ok, mano Tá, cê bora Como pode ser? Conquista desbloqueada Vocês Vocês Não são nada Como ousam me desafiar? Joguei eles na mata, morra! Guardas! Guardas! Eita, rapaz! Akiha-sama? Acabou, Sweetheart! O casamento está cancelado! Não! Eu não vou aceitar isso! Só me deixa em paz! E foi para o logo do lado do Amori. Opa! Cadê o Rafa? Putz! Chama o Rafa aí, rapidão! Rafa, cadê tu? Aparece! Deixa eu chamar ele aqui, rapidão! Tá caindo aí, aqui! Ai, caiu de novo? Não, não! É que ela está saindo entrando a cauta da hora aqui! Ok! Pode continuar! A gente está tentando ver o Rafa! Ah, já que ele não avém, então vamos lá! Vai lá, Remuxiru! Fala aí o... Capitão Spaceboy! Vou tentar fazer... Vou tentar fazer parecido com o Rafa! Minha... Sweetheart! Oh, minha Sweetheart! Ah, eu estou tão aliviado que cheguei a tempo! Você tem que parar com esta loucura agora! Cara... Ele... Ele é um nice girl, ele é um nice guy! Ele não supera! 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 Casão perfeita! Cap... Cap Spaceboy? Seu! Seu idiota! Eu pensei que tinha dito pra nunca aparecer na minha frente de novo! Oh, Sweetheart! Minha Sweetheart! Minha doce rosquinha recheada de geleia! Mano, eu estou com medo desse cara! Eu estou com medo desse cara! Eu estou com medo ficando! Eu saio pra lá! Por favor! Olhe dentro do seu coração! E me dê outra chance! Ele é um nice guy! É muito estranho com medo desse jeito! Não devia ter te deixado esperando todos esses dias! Rimochilo! Por favor! Rimochilo! Fale que não... Fale que não é possível normal, cara! Não! Certo! Não! Eu tenho que ter... Deve ter... Eu preciso fazer isto ficar legal! Eu sei! Mas depois arrumou tudo! Que que você está fazendo? Me desculpe não ter feito antes! Caso comigo, Sweetheart! Aqui mesmo! Neste palco! Você passou sendo fofinha, velho! Oh! Minha nossa! Isso! 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 Isso foi tão de repente! Qual... 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 Quão romântico! Brotopeira Max Brotopeira Mike Brotopeira Mike Brotopeira Max Ele ordena que quer dizer a gente imediatamente Sim, agora mesmo Minha soberana Amados Estamos reunidos aqui hoje Oh, esqueça as formalidades Max, a movidadeira não pode esperar Sim, minha princesa Pelo poder investido em mim Eu lhes declaro Sweetheart e marido espacial Você já pode beijar a noiva Oh, sweetheart Vamos viajar através do universo todo E deixar tudo isto para trás Sim, sim, meu marido Eu irei a qualquer lugar A vez de que esteja com você Vamos sair daqui Minha sweetheart Estivemos separados Por muito tempo Venha para minha nave Sim, é claro Meu querido Mas primeiro Tem uma última coisa Que eu tenho que fazer Brotopeira Max Me dê o botão Que isso, Oni É um jogo de criança Agora mesmo, minha rainha Que criança What the fuck Nada a ver Eu só estou olhando Não estou entendendo É nada Não precisaríamos mais De tudo isto